Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Você tira você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar teu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Eu sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Você tira você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Até na toalha Eu sinto os teus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece Acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Você tira você Tentei te esquecer Mas não vejo saída Você tira você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Você tira você De tudo que eu tenho Na minha vida Não vejo saída Não vejo saída Eu sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Não vejo saída Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você O diamante cor-de-rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Coisa boa Vai ter vocês comigo, viu? Eu, Malena, que tô apaixonado Tudo que sonhei Tudo que sonhei Ninguém vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ei, Malena, não faz isso comigo, não, Malena Sei a Moniz em todos os bares Essas modas é pra apaixonar, hein? Pra dançar Pra tomar honra Matar saudade Obrigado, viu? Queria saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais em minha casa Levo a vida a beber Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Ela saber nesse instante Por onde ela anda E felizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Vai lá buscar ela, passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais em minha casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Adelina se merda, história Quem gostou, faz barulho Obrigado Quando acaba a casa forçada Sem querer, dá nisso Me uni em alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida Eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre, independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Esse casamento imundo e sujo Esse casamento imundo e sujo Me acabou de vez Esse sentimento imútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre-se Estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou O sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E me lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não me arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Esse casamento imundo e sujo Esse casamento imundo e sujo Me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Esse casamento imundo e sujo Me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Quem gostou da unidade? Eita, musicão, hein, meu? Todo dia ao amanhecer Quanto mais eu tento te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais eu te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá grudada em mim Sempre quando eu quero te divertir Nos lugares em que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em toda canção Você vive no meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá grudada em mim Se um dia ainda quiser voltar Se um dia ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Essa também marca o época Né? Busca maravilhosa Cadê o barulhão gostoso? Muito obrigado Eu queria ter você no meu caminho Acorda sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois Te falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar Porque quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixo essa vontade Dividida Estar na sua vida Caminhar No teu caminho Entrar com essa verdade Quase louca Libertando Deixo a boca Quando o sol amanhecer Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar Porque quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixo essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar No teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertando Deixo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Muito obrigado Muito obrigado, viu? Léo Bahia Léo Bahia O bancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GKCD Portal da divulgação oficial E felix da mídia e divulgação Simbora Se vem Meu amor Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia movediçou Em um vulcão Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia movediçou Em um vulcão São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia movediçou Em um vulcão Essa aqui é bater na parede Que você tá ligado Que é só pressão É um beat malvadão Tá ligado? Tá ligado? O canal do pancadão Do pancadão Do set play Pra mandar DLC DLC Divulgações Pra mandar o pancadão Do pancadão DLC Que lua Cavalhos já mandam É só pressão Chama de ser rola aqui Faz divulgação O canal é só pressão Eu mando pra você Eu divulgo seu cd O cd já é completo O canal já é direto Faz a divulgação Você já tem acesso Tá ligado? O set play O set play Divulgações O canal do pancadão Do pancadão Do set play Pra mandar DLC DLC Divulgações Pra mandar o pancadão Do pancadão DLC Que lua Cavalhos chama Mando é só pressão Chama de ser rola aqui Faz divulgação Que o canal é só pressão Eu mando pra você Eu divulgo o cd O lua já tá na mão Já tá ligado O cd já é completo O canal já é direto Faz a divulgação Você já tem acesso O set play O set play O set play É divulgação O canal do pancadão Do pancadão Do DLC Tá ligado Mano É só pressão Essa aqui é batendo Não parem tão que você tá ligado É o beat malvadão Tá ligado Chama de ser rola aqui Faz divulgação O canal é só pressão Eu mando pra você O divulgo o cd Lua reta na mão O cd já é completo O canal já é direto Faz a divulgação Você já tem acesso Tá ligado O set play O set play Divulgações O canal do pancadão Do pancadão Do set play Pra mandar DLC DLC Divulgações Pra mandar O pancadão Do pancadão DLC Que lua Carvalho Chama Mando É só pressão Chama de ser rola Que faz divulgação Que o canal é só pressão É só pressão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 7499910 1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebão Sou cachaceiro e cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame E eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Eita povo fofoqueiro Eita povo fofoqueiro Eu gosto de farriar Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame Que eu tô lá Vota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva E o mais apaixonado Que o lugar Faz um sucesso E na vitória Flavinho Dograve Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vai me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Milhosa senhorita Abrace o coração Eu sei que vai me ouvir Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que vai me ouvir Mas sei que vai me ouvir Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Me satisfaz Me satisfaz Um beijo seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor O seu amor Eu sei que vai me ouvir Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que vai me ouvir 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 Me satisfaz Me satisfaz Me satisfaz Um beijo seu É bom demais É bom demais O seu amor O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Senhorita 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 Senhorita